Olá, eu sou Giovanni Capelina, arquiteto. Nesta série de vídeos Ilumine com o Nordecor, nós já falamos sobre dicas de iluminação para salas de estar, living, cozinha, lavabos e banheiros. Agora nós vamos trazer dicas sobre iluminação para quartos, dormitórios e suítes. São os ambientes onde as pessoas mais passam tempo em uma residência. E esses ambientes precisam ser muito aconchegantes e a iluminação precisa ser muito funcional. É preciso que a gente escolha a temperatura correta de luz para que a gente consiga atingir esse objetivo. É muito importante que nós tenhamos em mente o que nós queremos valorizar, como texturas, volumes, materiais e também criar cenas para que esses ambientes sejam muito mais acolhedores. Como dicas, atente-se sempre à necessidade do usuário. Se esse ocupante tem o hábito de leitura, tente prever uma iluminação que seja funcional para esse tipo de prática. Há uma gama gigantesca de produtos e materiais que você pode utilizar nesses ambientes, como arandelas, plafons, pendentes, lâmpadas embutidas, fitas de LED. O que vai definir a utilização desse material é o conjunto e o conceito ao qual você está dando para esse projeto. Além de todas essas opções e produtos que nós citamos, uma peça muito bacana que pode ser utilizado nesses ambientes é o abajor. Essa peça é dinâmica, funcional e traz muita sofisticação para o ambiente. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, deixe sua pergunta abaixo que vai ser um prazer lhe responder. E aguardem o nosso próximo vídeo.